Ai ai pessoal, eu sou o Ryder e hoje nós vamos colecionar os outros cães da Patrulha Canina aqui no GTA V Então se você quer ver esse vídeo e essa aventura épica, já vai deixando o like e se inscreve no canal Porque eu tenho ficado muito triste, porque eu tenho ficado com muitos poucos likes Então deixe o seu like aí e compartilhe para os seus amigos e também comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 Para mim é a armadura super poderosa do Ryder E agora vamos para o vídeo Nossa, olha só o meu carro super incrível da Everest da Patrulha Canina Esse veículo aqui vai deixar a gente ser capaz de buscar a nossa amiguinha Everest Porque ela vai ser a primeira cachorrinha que nós vamos encontrar aqui no vídeo de hoje Que é a da Patrulha Canina, galera Então bora lá, pelo que eu fiquei sabendo, pela localização que eu fiquei sabendo que o Harold capturou ela Ela está lá na zona nevada, galera Uma zona da cidade aqui, onde tem muita neve Mas muita neve mesmo, pessoal E eu queria saber de vocês aí que estão assistindo o vídeo Vocês já viram neve? É, eu nunca cheguei a ver neve, mas eu queria muito ver uma neve uma vez na minha vida, né? Beleza, tá, estamos aqui Será que vai passar? Passou Legal, então bora chegar lá na zona nevada E lá a gente vai ter que fazer uma super busca pela Everest Porque ela vai ajudar a gente Legal, pessoal, estamos chegando aqui na zona nevada Olha só que área incrível Deixa eu ver o interior desse... Uau, o interior do carro é fantasticão Legal Deixa eu estacionar o meu carro da Everest por aqui E a gente tem que ir em busca da nossa nova amiguinha Everest Porque ela estava perdida por essa zona fria Porque aqui está muito frio, galera E olha, ela está ali Galera, eu acho que a Everest se perdeu do Jake Então a gente tem que resgatar ela Everest, Everest, você tem voz fina e fala comigo Uau, galera, olha que legal É a Everest mesmo, só que aqui no mundo do GTA V Ela é igualzinha a do desenho e a do jogo do Patrulha Canina Só que ela está aqui no GTA V com a gente E a gente pode ter várias aventuras Fala aí, Everest Eu adoro neve, eu adoro neve, Ryder É, eu também adoro neve, Everest Eu sou muito seu fã Eu adoro você E eu adoro quando você me ajuda junto com os outros cães da Patrulha Ai, que legal Só que eu tenho um probleminha com a neve Se eu lamo a neve, ela gruda toda a minha linguinha Ah, é claro Você nunca comeu picolé? Ah, picolé, claro, de morango Pois é, ele congela o cérebro Ah, congela mesmo Tá bom, Everest Mas olha só Eu estou resgatando os cachorros da Patrulha Canina que faltaram Porque pra quem não sabe, pessoal Eu já fiz o primeiro vídeo que era achando os cachorros da Patrulha Canina Eu achei nele o Chase, a Sky, o Rubble e o Tracker E agora nós estamos em busca dos outros que faltaram Que é a Everest que nós acabamos de encontrar O Marshall e o Rocky, pessoal Vai ser muito legal Então vocês tem que acompanhar a nossa aventura até o fim Beleza? Então, bora continuar agora Everest, você quer vir comigo em busca do Marshall agora? Ai, seria uma honra te seguir Legal Legal Nós agora vamos ter que ir pro deserto Porque o Marshall, ele é bombeiro Então, ele fica em lugares mais quentes E onde tem muito fogo Porque daí ele tem que combater os incêndios e salvar as pessoas, tá bom? Ah, mas isso é um problemão Porque o sol da neve no deserto vai passar muito calor É verdade, Everest Mas não tem problema, não Eu acho que você vai se adaptar ao clima Vamos comigo Tudo bem Legal, Everest Então, venha comigo Estou indo, Ryder Uau, a Everest é muito rápida Olha, ela correndo Com a velocidade da luz Galera, estou muito feliz Que eu consegui encontrar a Everest aqui no GTA, cara Eu já sou o Ryder, né? O que é muito legal a gente jogar um jogo sendo Ryder E agora temos a nossa amiguinha Everest Everest, sobe aqui no meu carro Beleza, Everest Agora você está aqui no meu carro Quer dizer, no seu próprio carro Eu, né? É, seu carro Não, não Eu não quero roubar os seus bens Uou Nossa, está derrapando muito, Everest É, eu não te contei essa safadeza O carro desliza na neve Nossa, mas o carro não Ele tinha que ser mais preparado para a neve, né? É verdade Essas rodas O meu amigo Hulk fala que isso daí é uma esteira O nariz dele Isso é uma roda Ele, o Hulk é um tanto quanto burrinho É, tanto é muito Legal Agora vamos para a zona quente Uau Legal, Everest Já estamos chegando aqui Uau Olha só, Everest Ih Tá muito quente Um carro de bebeiros Sim É o carro do Marshall Mas ele deve estar por perto Já que o carro dele está aqui dentro Hum Por exemplo Verdade Uau Que da hora, Everest Vem pra cá Marshall Não Mamá Marshall Marshall Marshall, cadê você? Everest, você consegue subir no veículo do Marshall? Ah, eu consigo sim Só me dá um tempo Legal, Everest Agora você já está no meu veículo Eu estou em cima da escada Hã? Eu estou em cima das escadas O Marshall Sim Galera, colocamos a Everest aqui Agora nós temos que procurar o Marshall Por onde será que ele está? Ah, tem que tomar cuidado Ah, Marshall Achei Olha o Marshall Nossa, ele está perdido Uau Cuidado Marshall Achei a sua mão Calma aí, calma aí Já sei, já sei Deixa eu Uau Olha o Marshall De verdade E ele tem extintores de incêndio em cima dele Ele é muito legal Marshall, você consegue falar comigo, meu amiguinho? Ele é um Dalma, tá? Eu vou falar com ele Marshall, fala comigo, meu amor Marshall Nossa Essa roupa dele Esse traje incrível, Marshall Eu sou o Marshall Uau E aí, cara Tudo bem? Você está aqui em apuros Sei lá, tem alguém te atacando aqui Que vai vir atrás da gente ou não? Ha, na verdade eu não sou o cara Eu sou um cachorro Ha, ha Marshall, ao seu dispor Eu preciso apagar uns fogos na cidade Você pode me ajudar? Com certeza eu posso Mas eu fiquei sabendo que nessa zona quente Estava tendo ameaças do Harold É isso mesmo Ele está acabando com toda a mata E botando fogo em tudo Ah, eu não posso deixar ele desmatar toda a Amazônia Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou batalhar com ele Com os meus super propulsores Uou Tá, agora eu estou com meus Uou É a ameaça do Harold Ele apareceu Com o Harold É o Harold De verdade Ei Toma aqui Seu vacilão Sabe com ele Toma Ai Ai Não Vou te derrotar, Harold Você é muito forte Você é muito forte Muita facilidade Haha Beleza meus amiguinhos Voltei Legal Conseguimos derrotar o Harold E salvar o Marshall Agora vamos entrar no nosso veículo do Marshall E ir em busca do nosso último amiguinho Que é o Rocky Com certeza ele estava muito preocupado com o que o Harold estava fazendo com as florestas Que ele estava botando fogo Então É O Rocky ele gosta de negócio de reciclagem Ele ajuda o meio ambiente Então Você ficou com dificuldade para entrar aí E o Ryder Muito Esse carro é muito ruim para entrar Minha amiguinha É uma batista Sim Vamos lá meus amiguinhos Uhul Nossa Marshall Esse seu carro é muito veloz Ai Você dificulta por Marshall né Uhul Você fica muito sensacional Haha Não aperte esse botão Senão ele voa Uou Você é um péssimo motoristinha Haha Mas eu achei muito divertido Olha isso Esse nitro Ah Se você não tivesse salvado as minhas matas atlânticas Você não estaria dirigindo meu carro agora Hahaha Beleza O Marshall Agora vamos em busca do Rocky Eu fiquei sabendo que o Rocky Ele deve estar no topo do Monte Chilhead Com a natureza que ele tanto ama Então vamos subir lá Aproveitando que esse carro é voador Hihaha Wow Ha Estamos chegando Ryder Quanto pó que tem aqui Sim Cheio de poeira né Não macho Eu estou doido para mijar Minha bexiga está coçando Chegamos Nossa Macho A sua voz está muito grossa Mas nós conseguimos encontrar o nosso último amigo O Rocky Fala aí Rocky Caramba Ele é muito realista E muito legal Olha isso Ele tem o símbolo da reciclagem E o veículo dele também E galera Olá Oi Oi Sou o cachorro caipira Que isso Rocky Da Deep Web Caipira é Da Deep Web nada Querido amigo Eu sou da caipira Tá ligado E eu vou limpar Todo o lixo da cidade Hahaha Galera Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Tem vários outros vídeos da patrulha aqui no canal Então vocês podem conferir Que eu tenho certeza que vão gostar Então é isso Valeu e até a próxima Fui Fui